De longe, pode até parecer que talher é tudo igual. Mas a gente vai mostrar o que realmente faz a diferença. Qualidade que faz a diferença só é possível com uma fábrica que une tecnologia e cuidado durante todo o seu processo. A Brinox possui diversas linhas de talheres e oferece um mix de produtos completo. Seus talheres são feitos de aço inoxidável e as facas em aço 420 temperado, mais resistentes e não riscam a porcelana. Só quem é especialista no assunto sabe que detalhes fazem a diferença para um bom talher. Por isso, nossas facas possuem até 9 milímetros de espessura, garfos com dentes alongados, colheres com o bojo robusto. Por isso, criamos e produzimos talheres que, além da qualidade garantida por um processo de fabricação nacional, estão cheios de estilo e personalidade. Beleza que faz a diferença existe quando o talher possui acabamento arredondado, sem rebarbas e polimento que garante um brilho espelhado por muito mais tempo. Para garantir a qualidade e o resultado perfeito no talher que vai para a sua casa, pessoas atentas cuidam de cada detalhe, classificando os talheres. Há quem diga que talher é tudo a mesma coisa. Brinox trabalha para garantir que você cuide também desse detalhe que faz toda a diferença para ter tudo do seu jeito. A Brinox possui um processo que integra o cuidado do olhar humano com fabricação de ponta, para não deixar dúvidas de que talheres Brinox faz a diferença.